Tê, 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 o Guaxi amanhã sempre tão bom te ver Tê, 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 a melhor amiga que alguém pode ter Nós vamos fazer hoje o arroz com escondidinho de frango Nossa receitinha em parceria com o Turtle, que está lá no Rio Grande do Sul E aí? Agora estou cortando a cebola em cubinho Você já está mais adiantado que eu, né Turtle? Agora que minha aveu o frango começou a chiar aqui Que isso, ele já fez o frango para cozinhar e já passou Ele é muito esperto esse menino Agora eu vou colocar as batatas, botatas, botatas Nessa outra panelinha de pressão aqui As potatoes As potatoes É, só tem uma panela de pressão, então eu tive que intercalar Calma, é que eu estou precisando de Ó, já fritei o alho, gente, ele fica assim, ó Bem coradinho, tá vendo? Aí parte dele vai para o frango e parte para o arroz, tá vendo? O que ela faz? O que você gosta? Polenta Polenta Daí o meu dia que ela me ensinar a fazer, eu trago para cá para a gente Iba Nossa, bom demais, né? Tem muita dica que eu lembro da minha avó, porque a minha avó era da roça, sabe? Então ela tinha a dica do povo da roça, o jeito de cozinhar, né? Então eu lembro direitinho algumas coisinhas dela, e a minha irmã Helena aprendeu muito mais com ela do que eu, porque a Helena era mais velha, né? Ó, eu estou fritando a cebola aqui, vocês estão vendo aí? Está dando para ver? Está, né? Ó, ela ainda está branca, não está legal, está vendo? Tem que ficar douradinho Está parecendo que está queimado, mas não está queimado É Só que também não pode deixar queimado Não pode deixar, senão amarga a comida, não fica boa Ó Eu vou pegar aqui, enquanto isso, nossa batata E vou colocar lá para esfriar Eu fiz um pouco mais de um quilo de cada, né? Minha família é grande, então dá nada Ah, você pôs quanto? Um pouquinho mais de um quilo de batata e de carne, né? Só porque minha família é grande Ah, tá bom Aqui, ó, gente O ponto da cebola, ó Está ficando quase As pontinhas mais douradinhas, né? E já está ficando no fundinho Uma corzinha de cebola, sabe? Assim Um marronzinho Não pode deixar queimar, gente Está dando para ver? Deixa eu ligar a luz, né? Está dando para ver aí, chat? Esse ponto, ó Que não está Ela não está queimada Ela está douradinha É, é que eu peguei duas pequenas Um quadro médio pequeno, ó Isso aí é o gosto da pessoa Igual eu Olha o tanto Olha o tanto de alho que eu estou fazendo Mas isso aqui, ó Metade do alho Vai para o frango E a outra parte vai para o arroz Que eu vou fazer também Eu faço arroz com alho Sabe o que eu aprendi com a minha avó? O arroz para ficar soltinho Ele tem que chiar na panela Sabe o que é que chiar? Quando você joga Ele tem que ficar Aí você tem que mexer Pelo menos um a dois minutos Para ele dar uma seladinha no arroz Porque se você jogar a água Ele vai Antes dele selar Ele vai ficar assim Unidos venceremos Bem grudadinho Então é assim que você faz Por isso eu nunca O meu sempre fica grudado Eu já piquei meu alho Minha cebola Se você está dando para ver Eu piquei Ah, está dando para ver aí, gente? Como é que estão os trabalhos aí? Trabalho de trabalho Ou os trabalhos Não, trabalhos da comida Aí, estou determinando O que é o frango É muito frango Para que você acalte Aí, eu botei muita água Ele não fiou Eu tenho que chiar Tudo com o garoto Ó A receita de escudidinho De frango, gente Então a receita de 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 frango Deixa eu ver aqui Vou repassar para vocês Os ingredientes Um quilo de frango Desfiado No caso a gente colocou Aí o turtle também colocou Dentro da panela de pressão Por 20, 30 minutos Para ele ficar bem macio E depois nós temos também Nós vamos gastar Dois molhinhos de tomate Esse pronto, sabe? Que a gente compra Uma lata de milho verde Quem não gostar não põe, né gente? Uma cebola pequena Bem picadinha Um dente de alho Eu gasto mais, viu? Eu gosto de dente de alho Na comida E Uma colher De sopa bem cheia De manteiga Um quilo de batata Assim, ó Né? É requeijão Para Você Para Próprio Para você Cozinhar Tá vendo? Requeijão cremoso Para cozinhar Certo? Ele é diferente Não é esse requeijão normal Que a gente compra, não Não, eu comprei uma marca Não, eu não comprei uma marca lá Que é requeijão Para Chama requeijão cremoso Para Para cozinhar Certo? Mas se você não tiver Pode usar o que você tiver aí Você tá nervoso Você tem que respirar Você inspira É bom respirar E a todo momento Você para para respirar Mosca Não confunde, mosca Pelo amor de Deus Deixa eu explicar Deixa eu explicar o negócio Fogão Fogão Peraí Quando eu ligo ali o fogão Atrapalha o PC do mosca O Fafá É a Dai Ah, tá É a Dai Ela não falou nada Dai? Falou Oi Princesa Ô Dai Ai, ó Ela falou Ai, ela Peraí Que ela Olha aí Ela chegou Dai Eu tô falando Para você É a irmã É a irmãzinha Do Fafá Viu? Eu te contei Eu falei Que era verdade Viu, mana E o que? E o que? Sai daqui Vai cair nos pedaços É fario E o que também Gente, ó O queijo Eu já vou ralando também Eu comprei 500 gramas de queijo Mozzarella E vou ralar ele agora também Olha lá Ele tá fazendo de lá A mesma receita Tá? Então nós ralamos 500 gramas de Mozzarella Agora o frango Acho que já tá na hora, né? Deu 30 minutos Vou desligar o frango Tá bonitinho Que lindo que tá Muito bom Aí agora eu vou começar A fazer as batatas É isso aí Balançar Para Para o frango desfiar Ó O meu O meu desfiou legal Agora eu vou ter que pôr na peneira Porque ficou muita água Dando pra ver? Ó Frango desfiado Ok? Fiz um arrozinho branco Gente Aqui Para acompanhar O nosso Almoço Bom Agora nós vamos Para Para o frango Enquanto a batata Termina de chegar No ponto Nós vamos fazer Um franguinho Certo? Eu tô cortando a cebola Viu, gente? Ó Cortei a cebola Eu Eu gosto De muita cebola Cortei cebola Duas cebolas Pequenas Também Ó E vou colocar Aqui Para o frango Eu vou colocar Um outro tipo De óleo Eu uso Dois tipos De óleo Aqui Geralmente É o azeite Ou então A banho Depois Ó Ó O arroz Já tá pronto Soltinho Gente Ó Soltinho Ó Enfiado Vai agora Se juntar Todo alegremente A nossa Cebola Fritinha Tá Tá Tará Tá Tará Aqui ó O frango Ó Vocês ouviram, gente? Fez chia Esse chique é legal Essa fritada Opa Quem chegou aí Agora nós vamos deixar Pegar uma corzinha Não coloquei sal ainda Gente E nem outros temperos Por enquanto é o frango Desfiado com as cebolas Que eu ia perguntar Pra você Tartal Em qual parte Que você tá aí Peraí Eu terminando de cascar A última batata Depois eu vou começar a amassar Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui no chat Meio que improvisado Esse prevedor Ah E aqui na receitinha Tartal Eles sugerem Pra gente colocar Arroz branco E batata palha Se você tiver aí também Pra acompanhar O O escondidinho Sim Olha meu Primeiro do improvisado Lembra, gente O alho Eu já deixo O pico tudo E põe no congelador Tartal Pra facilitar A minha vida É, de vez em quando Eu só ponho a pimenta Mas não abro ela É só pra dar sabor Vou pôr uma pimenta bode E também vou colocar Uma pimenta de cheiro Sem abrir também Não pode deixar Queimar o fundinho Da panela Vou até desligar aqui Tem que desgrudar Isso aqui Não pode deixar não Eu distraio Não é que queimou Ela começou a grudar Se deixar grudar Ela queima Agora o sal O sal, gente É um caso sério Porque quem tem pressão alta Não pode ter muito sal Na comida Eu uso Geralmente Pra um quilo Eu uso Uma colher No máximo Uma colher rasa De sobremesa Tá bem cheiroso O frango Aqui, gente Agora eu vou cortar Aqui pra pôr o molho E eu tenho que Lembrar Que isso não é complicado Porque tu fica querendo Comer antes da hora É Tu sente o cheirinho Assim, nossa Agora eu vou acrescentar O milho, gente Mas você tá fazendo A batata na panela? Eu tô Eu ponho ela aqui Só pra dar uma amassada E já passar a manteiga nela Sabe? Derreter ela Ah, bom É que eu fiz Numa vasilhazinha Pra não saber Ah, você já descascou Ela, né? Aham É, não Eu tenho que descascar Tá vendo? Eu deixo ela com casca Depois que eu descasco Hoje eu acho Que não vai dar tempo Da gente jogar Aquele joguinho, né? O Marvels on stream É porque agora Dai Até Até uma hora A gente tem que finalizar Aqui os nossos trabalhos Fica quietinho Mas eu acho muito rasinho O que? Eu vou cobrei aqui Vou botar na mão Só Peraí Só um instantinho Tentei fazer Mais rasas que dava Pra botar E sobrar pra cima Mas eu tive Um pouco Devei ter botado Mais batata Talvez É, mas aí Você põe uma coisa Bem rasinha Pra poder cobrir O escondidinho Aí eu vou untar ela Vou untar ela Com manteiga Também E aí, gente Olha Que beleza Untamos aqui A forma Agora O Tartal já colocou Uma camada De batata Né, Tartal? Você colocou Tartal Uma camada De batata Primeiro? Eu vou pôr metade Da batata Aqui, gente Assim? Agora eu vou pôr o frango Gente Peraí que eu vou colocar Ai, meu Deus do céu Ai, Jesus Cristo Aqui Vou pôr um pouquinho De queijo Aqui também Deu Acho que minha montagem Tá pronto Tartal Eu vou colocar Um pouquinho De queijo ralado Mussarela Também aqui no meio No meio? É Tá bom Eu só não coloquei Porque não tem queijo ralado Mas eu coloquei De queijo em cima Tá Ele tá aqui Mostrar Pro povo do chefe Tá Não sei se tá pegando Mas pra ti Ixi O meu O meu também Pandurou, viu? A batata Aqui em cima E acho que agora É só esperar, né? Fechar o Discord Pra ver a live É só abrir a live É só você ir lá No início Procurar o ícone Do Da Twitch E abre de novo Aí, gente Derreteu o queijo Tudo, ó Deixa eu ver se vai dar certo Vocês estão vendo As camadas aí? Ó Então aqui o queijo Derreteu E aqui de ladinho Tem a camada De batata De frango Né? Que a gente colocou Depois mais uma De batata E por cima Foi um queijo Pronto Pronto Pessoal Eu quero agradecer Todo mundo E nós Sempre a gente Faz aqui Nas sextas-feiras A gente faz O nosso A web cozinha Né, gente? A gente faz A web cozinha E a gente faz Todo esse material Aqui, ó Ai, gente Aí, ó Onde que tá Meus negócios Tudo aqui A live Agradeço a todo mundo E agora a gente vai ver Se dá Um Gank Né? Né? Porque I can't hear To stay Keep on tracking Cause I'm gonna Find my way To stay To stay